TRANSFORMERS 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 Alô você amigo fã de Transformers Mais um Arreveu começando E hoje, como a gente havia prometido O Alerta Vermelho da linha Universe Então se é a sua primeira vez aqui no nosso canal Aproveita para se inscrever Clica no gostei, compartilha o vídeo com seus amigos Então vamos lá ver Quais são os diferenciais desse modelo Para este personagem Alerta Vermelho para você que coleciona A linha Shug Classics Renkei, como preferir chamá-la Que ele vem nesse modo Alternativo de Lamborg Como vocês estão vendo aí na sua embalagem da linha Generations, é um molde bem bacana Eu gosto bastante dele E de dimensões ele tem de comprimento 12 centímetros e meio Deluxe padrão para os modos Carros né, esteja bem conhecido Por nós, e de largura Ele ficou com 5 centímetros e meio Veículo muito bonito Foi reaproveitado esse molde diversas vezes Infelizmente ou felizmente para alguns Sua decoração é bem bacana né Tem aqui Fire Haskell Aqui na frente do capô E na lateral também Na parte de trás Está aqui escrito alert né Como a gente já sabe que vem algumas identificações Dos veículos em relação aos seus personagens Falando em personagens Como na G1 Ele foi o Remolde do Molde do Sideswipe E na linha Shug não foi diferente isso Como vocês podem ver ficou bem legal As diferenças são óbvias né Principalmente aqui na questão da lanterna Da sirene né, digo Em relação aqui Ao carro de bombeiro A gente pode até falar em uma outra situação Por que que isso acontece O que é bem interessante em alguns casos Para efeito de comparação Também temos aqui Titãs Return Blur E o Voyager Class Pro Que daí são dois aí Das linhas mais recentes para ver como fica compatível né Aquela situação mesmo que a gente falou No caso de carros normais É um tamanho bem condizente Ficam bem bonitos as três linhas juntas Então isso daí fica legal para você ter na sua coleção Então para transformação ela é Consideravelmente simples né A gente já viu algo parecido lá na Review do Punch Counter Punch Então vamos aqui comentar rapidamente aqui Principalmente as suas diferenças né Então vamos só tirar aqui o motor externo Tirar embaixo o Escapamento e já começa a sua transformação Que é o que? Pegar essa parte de trás Colocar aqui na sua lateral da carenagem A gente libera aqui as portas Para daí Poder fazer já o movimento Na sequência Que é o que? Puxar todo esse bloco aqui que são as pernas dele Na parte de trás do carro Destrava aqui E faz essa rotação Então aqui olha que legal Fazemos isso Aqui ele tem essa pecinha aqui vermelha Com essa saliência A gente faz o que? Puxa isso aqui ó Que vai fazer o pé levantar E você consegue aí agora tirá-lo Você vai colocar Fazer esse movimento Porque o que que acontece? Ele tem que ficar aqui ó Do lado que tá a roda Que você deixa o pé pra frente Entenderam? Então aqui do outro lado Faz a mesma coisa né Pega aquela alcinha e puxa Olha bem de boa Então Você já vem aqui e já deixa pra cá O que que acontece? Toda essa parte aqui da roda Você vai deixar pra frente Em relação aqui ó Alinhado com essa grade vermelha aqui das coxas Faz a mesma coisa E todo esse jogo Só afastar aqui um pouquinho Você rotaciona agora ó Gira Gira Gira, gira, gira Então daí aqui ó Vamos levantar um pouco a câmera Você vem pra parte de cima Que daí como que vai funcionar? Essa grade aqui que tava na frente do Da Lamborghini Você recolhe ela Puxa todo esse jogo aqui ó Ele desliza porque ele tem um trilho ali dentro Tem uma peça ali Pra você poder girar aqui ó Puxa essa parte aqui que tava a porta Gira aqui a relação da roda Do outro lado você faz a mesma coisa Só puxa aqui E daí o que que acontece? Você vai fazer esse movimento Como se fosse fazer pra cá E aqui Onde que tá a parte do ombro O que que acontece ó Vamos ver se a gente consegue ficar Ela tem que vir pra trás Você tem que girar aqui E girar lá Pra que fique pra trás Por causa do encaixe do ombro Pra ele ficar certo Em relação Aqui na hora que a gente faz a rotação Aqui total da roda pra dentro Que daí ó Fica ali pra trás ó Pra trás dessa peça branca Que daí o ombro fica numa posição boa Aqui do outro lado fazemos a mesma coisa Então aqui tá toda essa peça Todo esse jogo Conforme vai rotacionando lá pra dentro ó Rotacionou pra dentro Você gira aqui E deixa desse jeito Você teve que levantar essa tampa Por quê? Pra na hora que você Rotacionar pra baixo Aqui ó Dobrar todo esse conjunto Ele encaixar ali ó Então só puxar bem Aqui é o trilho que a gente falou Que ele corre né Toda essa peça Então só pegar aqui Acho que ele não veio ainda totalmente Vamos fazer aqui esse movimento ó Ali É Aqui ó Agora sim veio Então A gente faz esse movimento aqui ó Pra encaixar Encaixando ele uma boa Você ajeita aqui os braços Essa parte aqui ó Que a gente falou A parte branca fica assim O braço por causa do cotovelo Você segura aqui ó Só pra ele ficar aqui o cotovelo E a porta Você gira ela pra trás E deixa aqui ó Na lateral Do robô Do robô E a mãozinha você só corrige a posição dela Pra deixar o polegar ali ó Do jeito certo Aqui é a mesma coisa Rotacionar desse jeito Joga lá pra trás Aqui ó A parte da porta Aqui ó E gira aqui pra ela ficar na lateral do robô Ajeita a mão E o mais legal desse modelo né Era justamente aqui na parte da cabeça Você vai rotacionar Aqui a parte de trás Enquanto você rotaciona a cabeça vai surgindo E aparece ali a cabeça do alerta vermelho Então Só ajeitar aqui Então está aí ele No seu modo robô Que inclusive fica bem estável Vou encostar bem aqui só Vou encostar um pouquinho aqui a câmera Então está aí alerta vermelho No seu modo robô Que tem 15 centímetros de altura Ele fica um robô bem bacana né Como a gente já tinha visto lá no molde do Punch-Counterpush Aqui ó Fica bem legal essa sua mochila ali nas costas Aqui todas as vistas dele né Então fica um robô bem interessante Quesito de articulações O que que ele tem Ele tem aqui no braço né Como tem uma ball joint Então ele tem um movimento bem livre Para bastante posições Ele tem essa rotação ali na metade do braço Além do cotovelo Aqui um cotovelo duplo né Por causa da transformação Então dá para fazer bastante posse também E a mãozinha aqui que gira No caso dos dois lados é o mesmo movimento Cintura como vocês viram Por causa da transformação Ela também tem esse movimento Aqui na pelvis a coxa Se movimenta também com uma ball joint E ele tem aqui essa rotação acima do joelho E o joelho que dobra E daí a questão do pé Que também tem uma ball joint Então isso permite poses Inúmeras poses para ele né Algumas considerações das instruções Em relação ao que a gente tem De armas oficiais dele Aqui o escapamento As instruções dizem para deixar aqui ó Ele tem um buraco ali no ombro Você pode conectar aqui ó E ele fica com um canhão ali Devido a essa sirene Aquele escapamento Aquele motor lá no caso Não tem como prendê-lo Então o que que o pessoal Às vezes faz Faz aquele enjambre Que eu não gosto muito Que é pegar aqui a arma dele né Dobrar essas partes cinza aqui ó Para ficar preso Aqui no motor Na parte aqui do escapamento ó Vira esse tipo de arma E você deixa na mão dele Então é uma possibilidade Que o pessoal Às vezes faz Para efeito de comparação aqui também Como ele foi reaproveitamento do molde do size white né Então aqui totalmente essa situação Que ele fica bem Ele é igual né Então não tem o que fazer em relação a isso ó Mas fica bonito né Ele acaba tendo uma personalidade própria Mesmo sendo ali um reaproveitamento Trouxemos aqui também Vamos colocar um pouco mais para trás aqui Quem nunca falta ó Optimus Prime da linha Classics né Justamente aí que é o nosso convidado permanente E já aproveitar aqui o Chrome Dome Que daí também da linha Titãs Returns Apesar de ser um híbrido Ou meio daquela coisa com Binary Wars Por causa do modelo Veja que ele é um Deluxe alto né Sempre foi uma comparação interessante né Que esse molde Lambor No modo robô Sempre foi um que teve uma estatura maior Então obrigado pela participação pessoal E obviamente Não poderia faltar Seu companheiro O Inferno Que também aí da linha Universo né Então Coloquei aqui mais centralizado Que esses dois ó Ficam muito legais O carro do bombeiro chefe E o caminhão de bombeiros propriamente né Uma dupla muito legal Em comparações com a sua versão Takara O que que acontece A versão Takara normalmente é conhecida Por trazer mais o seu molde Voltado para o desenho animado Então primeiramente a cabeça dele é vermelha Ao invés de ser a preta Que veio no Toy Como na versão original Ali a questão dos braços Eles são também muito mais brancos né Quase o braço todo ali é branco Para justamente remeter mais ao desenho animado Assim como a perna Ali a parte das coxas Também são brancas Em vez de ser a parte cinza Que tem no molde do Hasbro A sirene também O detalhe dela são diferentes E a arma principalmente ali Aquela que forma o escapamento Ela é prata com a ponta vermelha né Enquanto a versão Hasbro é totalmente cinza E a decoração Ali o texto diz Fire Chief né Em vez de ser o Fire Haskell Que vem na versão Hasbro E o que que tem diferente Nessa minha versão particularmente Primeiramente Vamos ver aqui a questão da cabeça Como vocês estão vendo Ela foi uma cabeça Na verdade não é nem Third Part É Shapeways que eu peguei E depois fiz a colorização dela Aí passei aí uma tinta Tudo mais para fazer Porque acho que o material original Era muito translúcido E fui fazendo aí um acabamento Para fazer um teste aí De customização Justamente para ele ter uma cabeça diferente Já que a cabeça que vem Ela é original do Sideswipe Não tem mudança nenhuma né A única diferença que dá Hasbro Para atacar é vermelho Em vez de ser preto Vermelho do desenho animado E preto dos quadrinhos E eu queria deixar alguma coisa mais Característico aí para ele Então peguei uma outra De fora Então ela tem todos os movimentos Ali também né Tipo em pé só um pouquinho ali Que acho que eu tive Algumas adaptações Mas a Baldrante funciona Numa boa Consigo mexer bastante E daí quais são Os outros detalhes Eu peguei essa arma aqui também Que é da Handeform Essa arma sim é Third Part Agora eu só não me lembro Se eu peguei num lot Ou se eu comprei com o busão aí Agora eu não me recordo Como foi o processo Mas é a arma que ele usa realmente no Desenho animado Então dá para colocar aqui Essa arma nele né Deixar aqui ele Fica bem legal essa arma Fica bem condizente E a questão aqui Que ele tem aquela bazuca de ombro né Esse aqui também é do Kit Third Part Da TFC Que eu comprei lá que vem Vários armas No desenho essa parte aqui Do canhão mesmo é branca Mas aí Aumento empenho e tudo mais Mas fica com o vermelhinho mesmo Você encaixa aqui no ombro dele Então você deixa O Head Alert Mais completo né Então só para mostrar aqui ó Essa aqui era a cabeça Original que veio com ele né Que nem se vocês forem ver Ela é totalmente idêntica A do Sideswipe Aqui ó Então eu Por isso que eu acabei trocando Por essa da Shapesways Que é uma empresa holandesa A gente ainda vai ter um vídeo Falando de customização Desse tipo de item Lá no Drops Mais para frente De outras customizações Como que rolou Esse processo E no quesito de pros e contras O que a gente tem a dizer Primeiramente contras Foi já Dicar essa questão da cabeça Já que o Sunstraker Teve uma cabeça totalmente remodelada Para o modelo dele Eu acho que para o Head Alert Eles podiam também Ter feito alguma coisa Nesse sentido Para ficar mais caracterizado Para diferenciar os três Slumbers Então acabou sendo só Reaproveitamento da cabeça do Sideswipe E no modo veículo Só a pintura diferente Então acho que isso Foi um pouco frustrante Visual também Essa situação aí Fica muito característica Do que que você vai preferir né Se você quer uma versão mais cartoon Então acabou ficando Meio que uma miscelânea Nesse caso Mas isso é muito particular De cada um E talvez também Essa questão de Muitos reaproveitamentos Do mesmo molde Mas como eles seguiram Essa receita Da G1 É até que passável Você até que Consegue encarar numa boa Porque eu acho até bacana Também esse lance De releituras em alguns casos Então não é de todo ruim Tem pessoa que não gosta muito De moldes reaproveitados Mas aí é uma questão Acho que vai mais para o particular Não chega a ser assim Tão desanimadora E a questão de prós Que a gente pode dizer Que o material deles Está muito bom também Em relação ao Punch-counter-punch Que a gente viu na outra review A qualidade Realmente é perceptível Juntas bem firmes O que acaba favorecendo muito Para deixar em poses legais Se você quer colocá-lo de pé Ele fica de pé Não fica Estão tibiando Tudo mais E a decoração também Está muito bonita Aí vai depender muito Do que visual Ou que você deseja ter né Me acabou ficando Bem com uma miscelânea Mas estou bem satisfeito com ele E acho que é interessante Para justamente Você conhecer Uma outra versão Da representação Desse personagem Dentro da linha de brinquedos Para você saber O que que vem para a sua coleção E aqui está o alerta vermelho Na sequência Na sequência Nosso próximo vídeo Será quem é o personagem Como de costume Então quem será que vai aparecer Dessa vez E aí agradecemos Mais uma vez A todos os Mais de 500 inscritos Que vem nos acompanhando Nos canais E vamos aí tocando a semana Com muito trabalho Dessa vez Então Como a gente sempre diz Menos treta mais colecionismo Logo mais Tem mais Até Tchau 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 Tchau